Então, Caio, agora com o cantor Kaique Santini, fez uma participação aqui, Conexão Edbral, aqui no Arena Lapinha. Kaique, como foi sua participação aqui hoje? Cara, é um prazer imenso estar participando da Arena Lapinha com o meu parceiro Conexão Edbral, o cara de muitos anos de batalha para chegar onde chegou hoje. Então, eu que só tenho a agradecer, eu, Kaique Santini, o príncipe do momento, só tenho a agradecer. Primeiramente, adeus pelo sucesso, segundo o meu parceiro Conexão Edbral, por eu estar fazendo essa participação. E é isso aí, quero mandar um abraço para Salvador, Bahia, Caioveira 6, tamo junto, hein? Kaique, fala aí, você é filho da onde, mora onde? Sou diferente de Santana, sou baiano mesmo. E é isso aí, pai. Quanto tempo você está aí? 18. Você tem que usar o telefone para contar com ele? Ah, mano, de qual? Quem quiser ver o telefone, vai lá no Facebook, ele está lá, né? É isso aí, tamo junto. É a Rocha. A Rocha, é isso aí. Manda cá aí, que manda um alô para Mari Santos. Diva do Arrocha. Um abraço aí, minha parceira. Mari Santos, do Arrocha, tamo junto, ó. Um beijo do príncipe do momento para você. É isso aí. Que, não é assim, eu quero até agradecer a Deus pelo sucesso, primeiramente. Segundo o meu parceiro Conexão de Ibra, por estar fazendo essa participação maravilhosa. É uma maravilha para mim. E é isso aí, tamo junto. Tchau, Kaique. Tchau, tchau. Tchau, tchau.